Ora, boa noite a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, promove esta conferência por Zoom com a doutora Catarina Severino, que é ainda uma estudante de doutoramento, que está a ser dirigida pela nossa amiga e sócia, professora Patrícia Ferraz de Matos, e por uma outra colega, cujo nome não me recordo. Irene Rodrigues. Irene Rodrigues, muito obrigado. E que nos vai apresentar uma palestra que se intitula Estudantes Universitários Chineses em Portugal. Motivações e aspirações. A temática, basicamente, eu estou aqui a ler de outro computador e peço desculpa se for um pouco lento porque não se vê tudo no ecrã. Para ampliar, considerando a crescente presença de estudantes chineses no ensino superior português, proponho-me, diz-nos a doutora, alcançar, aliás, proponho-me elencar e analisar as suas motivações para a realização de parte da sua instrução superior em Portugal, à luz da capacidade de aspirar, entre aspas, como algo cultural, teorizado por Apadorai em 2013, e do cosmopolitismo. E agora é que tenho que ir aqui. cultural, cosmopolitismo, peço desculpa, com características chinesas, e peço desculpa de não estar a ler isto com tanta qualidade, mas estou aqui a ler diretamente de outro computador e não estou a ver bem porque são letras muito pequeninas. Peço desculpa. Peço desculpa. Portanto, cosmopolitismo com características chinesas, teorizado por Rofel, de 2007, reflito, diz-nos a doutora, sobre a perspectiva subjetiva dos estudantes e sobre a sua relação identitária com as dinâmicas do socialismo de características chinesas, entre aspas, assim como sobre a influência do interesse económico chinês nos países de língua oficial portuguesa. A autora, doutora Catarina Severino, agora vou aqui ampliar um bocadinho as letras para ler melhor, é estudante de doutoramento em Antropologia da Universidade de Lisboa, coorganizado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e pelo ICS, Instituto de Ciências Sociais. Desde 2011, que é colaboradora do Instituto do Oriente, centro que acolhe a sua pesquisa doutoral, financiada por uma bolsa da FCT. Portanto, apresentada que está a nossa conferencista, e peço desculpa dos meus gaguejos, eu vou fechar o meu microfone e dou a palavra à nossa conferencista. Muito obrigada. É sempre estranho ver alguém a ler em voz alta que eu escrevi, pelo menos. Fique a pensar, é pá. Não sei, sou estranho. Então, eu se calhar vou, se tiver aqui permissão, vou partilhar a minha tela convosco, que eu acho que tenho, e consigo partilhar já aqui. Ok. Conseguem ver bem e ouvir-me bem? Sim. Sim, Catrinha, está bom. Ok, ótimo. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e agradecer a todos os colegas que estão cá. e este é o tópico sobre o qual me propus vir falar aqui, falar convosco, sobre estudantes universitários chineses de língua portuguesa, as suas motivações e aspirações. E, em primeiro lugar, queria falar-vos um bocadinho dos objetivos desta apresentação, para ficar tudo um pouco mais enquadrado. Então, o primeiro objetivo, compreender as motivações dos estudantes para estudar o estrangeiro e escolher Portugal como destino. E, um segundo objetivo, explorar como as suas aspirações no âmbito do campo ético, moral e dos seus valores individuais se relacionam com as suas trajetórias, nomeadamente trajetórias educacionais e, também já em alguns casos, trajetórias profissionais. E, para vos dar também uma ideia da estrutura da apresentação, vou começar com uma introdução, falar um pouco dos números dos estudantes chineses a nível global, europeu e em Portugal. Depois, dar um pouco de contexto daquilo que é o contexto moral e de transformação social e económica em que estes estudantes cresceram na China, que é importante também para compreender as motivações que depois são elencadas. E, também, um pouco de contexto sobre educação, migração e mobilidade estudantis, pós-1978, na China também. E, depois, finalmente, finaliza a introdução com um pouco da teoria relativa às aspirações e às motivações, que são duas palavras que têm muito, parecem muito gerais, não é? Portanto, é importante serem informadas por alguma teoria antes de depois passar mais à frente. Depois falo, então, dos resultados do trabalho que já fiz até agora e dos resultados que tive em relação às motivações, então, para estudo de língua portuguesa e para a escolha de Portugal para fazer migração estudantil e também sobre as trajetórias dos estudantes com quem estive a acompanhar o seu processo. E, finalmente, para a discussão, falo um bocadinho daquilo que eu considero poderão ser trajetórias não só profissionais, não só educação profissionais, mas também trajetórias aspiracionais. Então, em primeiro lugar, falar aqui um bocadinho dos números e tenho aqui estas três tabelas. Esta maior, do top 5 estudantes internacionais por país de origem de 2020, onde se vê que, claramente, é a China que tem a maior população mundial de estudantes internacionais. E as estudantes são de 2020, mas isto é uma posição que a China já ocupa há algum tempo, principalmente desde o início dos anos 2000. Portanto, qualquer mudança que haja aqui a nível de população estudantil internacional chinesa vai-se refletir muito naquilo que são as populações estudantis internacionais nos outros países. Também na União Europeia, sem muita surpresa, é a China que ocupa a maior parte da nacionalidade dos estudantes internacionais. E, finalmente, em Portugal, não é a nacionalidade mais presente, até porque nós temos relações, em termos de estudantes internacionais, relações históricas com o Brasil e também com alguns países africanos que têm prevalência sobre a nacionalidade chinesa, o que faz todo o sentido. Mas estamos a falar aqui, em Portugal em particular, entre 2011 e 2022, de um crescimento de 75% da população dos estudantes chineses. E foi este dado que me levou a começar a pensar um bocadinho sobre porquê que isto estava a acontecer, qual era a origem deste fenómeno, a população estar a crescer, tanto em Portugal, que não é um contexto, como dizer, tradicional de mobilidade no estrangeiro chinesa. Normalmente, há uma ambição dos estudantes chineses de quererem estudar ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália. E eu, então, achei que o facto deste mundo estar a crescer em Portugal poderia ser interessante de analisar e tentar perceber porquê. Dizer-vos também que todo este desenvolvimento e este crescimento aconteceu mais de 90% deste crescimento do número de estudantes chineses a partir do ano 2000. E está relacionado também em grande parte com o desenvolvimento do ensino superior na China. Por um lado, pelo número maior nas instituições de ensino superior e também de estudantes, claro. Por outro lado, também pela forma como este ensino superior foi desenvolvido. Um ensino superior foi desenvolvido um pouco virado para fora, muito com o objetivo de olharmos para os documentos que o Partido Comunista tem lançado com o objetivo de ter uma educação na China que seja de primeira classe mundial. Portanto, houve muito o incentivo de enviar estudantes para fora para eles voltarem para a China e melhorarem as instituições no seu país de origem. E em relação aqui aos números de Portugal, queria também só acrescentar que a maioria destes estudantes que estão aqui em Portugal não são todos estudantes de língua portuguesa, mas a maioria é. E vêm normalmente durante a licenciatura, normalmente uma licenciatura em língua portuguesa na China de quatro anos e estão cá no terceiro ano durante um ano e isto é possível porque existe já um protocolo entre uma universidade portuguesa e uma universidade chinesa. Depois há universidades que historicamente já têm protocolos com universidades chinesas há mais tempo, já bastante antigos, por exemplo, o Instituto Politécnico de Leiria, um que me lembro, a Universidade de Coimbra também, mas mais recentemente também universidades em Lisboa têm no fundo não quero dizer aproveitado mais no sentido de têm entenderam este movimento e procuraram também realizar estas parcerias, portanto temos neste momento a maioria de estudantes vêm para Lisboa. Para vos dar aqui algum contexto para entender um pouco as motivações que depois são elencadas pelos estudantes, em primeiro lugar aqui o contexto da moral e transformação socioeconómica na China. Aqui no fundo o que é importante perceber é a transformação rápida quase da velocidade de luz que existe de sistemas bastante diferentes. É importante lembrar que as pessoas têm que viver nestes sistemas. e que estes estudantes cresceram num sistema, os pais deles cresceram noutro e os pais deles já cresceram noutro e já muitas gerações, três ou quatro já estão aqui a passar de nascimentos de estudantes. e de estudantes de forma de forma bastante violenta até e deixou de existir. Foi a partir da reforma e abertura de Deng Xiaoping, presidente que sucedeu ao Mao Zedong, que houve a intenção política de voltar a criar um sistema de ensino superior no âmbito da promoção do leito do neoliberalismo económico e de uma rápida transferência de responsabilidade de criação de riqueza de um Estado para o indivíduo. Faça-se aqui num contexto em que o Estado sinto tudo, onde as pessoas trabalham e o que é que fazem para vocês, estão por vossa conta, mas têm que fazer dinheiro, praticamente. Vem aqui um bocadinho neste sentido. depois nos anos de 80 e 90 sucederam-se algumas crises chamadas crises morais e éticas, isso está aqui entre aspas, porque isto depois depende muito de quem é que está a olhar para aquilo que se passou, mas no fundo foram pelo menos interpretadas desta forma por grande parte da população e estas crises vêm de uma interpretação do liberalismo social e económico, das reformas de Deng Xiaoping como causador de maus comportamentos. Maus comportamentos a nível social, por exemplo, o papel da mulher na sociedade de ser mais liberalizado, entre outros, dentro desta, depois podemos falar um bocadinho mais disto, também não queria estar aqui a perder muito tempo com isto, mas depois começou-se a criar aqui uma uma ideia de que coisas más estavam a acontecer por causa deste liberalismo económico que devia ser feita alguma coisa para o combater. E também nesta altura o surgimento da política do filho único, que é muito significativa para os estudantes com quem eu estou a trabalhar, que foram todos eles abrangidos, os pais deles neste caso, por esta política e que causou também um grande impacto na forma como cresceram e como começaram a estudar. Finalmente, nos anos 2000 e 2010, já estamos aqui a falar do presidente Xi Jinping e de um novo sonho chinês, um bocadinho em resposta àquelas crises morais e éticas que falei há pouco. Há uma mudança na direção daquilo que o Yu Cheng Yang chama o neofamilismo, ou seja, portanto, houve esta espécie de crise de moralidade em que o que era mais importante era fazer dinheiro e não havia tanta atenção, por exemplo, ao cuidado dos pais, que também não foi assumido pelo Estado. E, portanto, a maneira do Xi Jinping resolver isto foi tentar redirecionar um bocadinho os valores da sociedade chinesa em direção a valores confucionistas tradicionais como a piedade filial, o cuidado dos pais, o sacrifício pelo outro e também o papel tradicional da mulher. E este aqui é importante mencionar porque é um ponto de choque de muitas, vou dizer, das minhas interlocutoras porque, na verdade, a maioria dos estudantes chineses no estrangeiro são mulheres e, então, se tiver em consideração estudantes que estão em Portugal, que são estudantes de língua, são, na sua volta de 60%, 70% são mulheres. E isto é algo que elas mencionam frequentemente. Portanto, temos aqui muitas mudanças brutas e intensos choques geracionais porque, realmente, são muitas transformações em muito pouco tempo. E neste contexto e, principalmente, aqui, a partir dos anos 80 e 90, que é quando o ensino superior começa a surgir novamente de uma forma mais ativa, há, então, esta narrativa do Estado de que, sim, devem ir para o estrangeiro e ter conhecimentos e voltar. Depois, entretanto, depararam-se com um problema que é que alguns deles não querem voltar e, então, começaram a criar programas de incentivo, como, por exemplo, chamados programas de elite dos talentos que estudaram fora para incentivarem dois estudantes a voltarem para a China e isto traduzem financiamentos para investigação, entre outras coisas. Isto da parte do Estado, da parte das famílias. Esta mobilidade, a migração estudantil é uma parte de uma narrativa de sucesso no sentido de que, se a família tem possibilidades de enviar o seu filho ou sua filha para o estrangeiro, é porque tem recursos para isso e, portanto, em termos de mobilidade social pode apresentar-se como estando mais acima, digamos assim. E, ao mesmo tempo, também cumpre um pouco aqui este propósito Cosmopolitismo com Características Chinesas da Lisa Hoffel, que, basicamente, fala de como para os chineses é importante estar no estrangeiro para depois terem uma identidade internacional na China. Nem é tanto a experiência do estrangeiro em si. É o estar na China e poder dizer que se esteve no estrangeiro e evidenciar isso. e isto também entra aqui um bocadinho neste contexto de educação e imigração estudantil. Agora, falar-vos aqui, antes de passar para os resultados um bocadinho aqui desta teoria das aspirações e das motivações, queria primeiro ler aqui esta citação que me parece que, pelo menos, dentro daquilo que estou a fazer explica bastante bem. Então, ler-se a aspirar como um processo relacional, sentido e incorporado reflete a desejos e fantasias de classe, defesas e aversões, sentimentos de medo, vergonha, excitação e desejo. E aqui, aquilo que eu queria frisar, principalmente, é esta visão de aspirações não como planos e objetivos, não é? Aspirar a algo não é, eu quero fazer, quero fazer um doutoramento em Portugal. Então, não é uma aspiração, é um plano e objetivo. Então, para se chegar às aspirações, tem de ser um bocadinho mais público, estão mais relacionadas com o campo dos desejos e das esperanças, por exemplo. Depois, podem ou não ser completamente conscientes e interagem normalmente com o imaginário do futuro que está a impactar o presente. E eu acho que o estudante por si é um sujeito que vive muito no futuro também, não é? Quando acabar o curso, que trabalho é que vai encontrar, como é que vão ser as minhas perspetivas, têm uma visão muito no futuro. E depois, finalmente, são determinadas social e culturalmente e têm sido estudadas com mais frequência em relação à interação com a mobilidade social e de procura de riqueza material. Ou seja, aspirações à ascensão de mobilidade social. E eu aqui, com este trabalho, estou um bocadinho a tentar ir mais no sentido de aspirações que não são tão tangíveis nem tão... ou seja, não têm tanto a ver com esta mobilidade social, mas têm mais a ver com valores que os estudantes têm e com os quais eles querem conviver mais de perto, digamos assim. Depois, aqui, as motivações estão relacionadas com as aspirações no sentido que não é fácil estudar aspirações principalmente em trabalho de campo, não há algo que se possa perguntar diretamente. E, portanto, falar com os estudantes sobre as suas motivações dá-nos pistas para, então, depois tentar compreender que aspirações é que estão ali por detrás. Têm em comum de serem também a interagirem com o imaginário de futuro, mas são mais concretas e normalmente têm em conta preocupações mais presentes do cotidiano. Agora, passando aqui para a parte dos resultados, portanto, a montante e aqui a montante dizer da parte estrutural explicar, então, porquê que este número de estudantes aumentou tanto. E há aqui três pontos importantes. O primeiro é o desenvolvimento do ensino superior chinês, como eu já tinha falado, principalmente a partir dos anos 2000, diz-se ser completamente massificado. Portanto, massificado ao longo das cidades chinesas, que é uma população muito grande e, portanto, logo aí a população dos estudantes estrangeiros será, a partir, de sempre maior. Agora, isto não explica nada porque é que o número de estudantes chineses em Portugal e de língua portuguesa também aumentou consideravelmente e aqui o que é mais relevante é, de facto, porque o desenvolvimento do ensino superior chinês não é um desenvolvimento do ensino superior do estudar por estudar, é um desenvolvimento que tem a conta os objetivos de desenvolvimento económico que a China tem para si própria, está também premiado por este interesse económico chinês nos países africanos de língua portuguesa e não só também de vários outros países que fazem parte da iniciativa da Rota da Seda. Neste caso, no caso da língua portuguesa há iniciativas educacionais mesmo do governo chinês para a promoção das línguas da Rota da Seda que inclui também a língua portuguesa e, portanto, o número de cursos de língua portuguesa ofrecidos na China disparou no início dos anos 2000, creio que eram 3 e, neste momento, são quase 50. Foi, assim, um aumento muito grande que depois foi influenciar o número de estudantes. Depois da parte individual dos estudantes em si, porque é que eles decidiam estudar português e isso foi o que eu tentei perceber junto deles e é sobre isso que quero falar agora à seguida. Então, muito concretamente do trabalho e das entrevistas que fiz com estes estudantes, três motivações apareceram de forma muito clara. Em primeiro lugar, é importante explicar que a escolha do curso pelos estudantes chineses é normalmente uma decisão familiar, não é uma decisão só do estudante e é uma decisão pragmática que tem em conta mais do que o curso em si o prestígio da universidade e a percepção de empregabilidade que o curso ou a universidade tem. Portanto, é normal para um estudante na China escolher um curso que lhe permita estudar numa universidade mais prestigiada nos rankings do que escolher um curso que efetivamente queira fazer. Isto é uma decisão que eu encontrei quase em todos os intercultores com que falei. E depois esta percepção da empregabilidade dá aqui a ideia que estudar língua portuguesa é quase emprego garantido por causa deste interesse na China nos países do Norte ou Portuguesa. E então normalmente há um gosto prévio por línguas normalmente nem sempre encontrei estudantes até que gostavam de finanças e acabaram por estudar português por aquele motivo do prestígio da universidade como ensinei antes mas na maioria dos casos há um gosto por línguas e o português acaba por ser selecionado como uma alternativa menos concorrida uma alternativa que tem menos gente a estudar e portanto será a partir haverá menos competição para encontrar trabalho e depois mencionar também como já tinha dito que os números muitos dos números deste a maioria dos estudantes que vêm vêm então neste intercâmbio e depois do intercâmbio alguns deles um número menor mas vem aumentando cada vez mais para fazer mestrado e também para fazer doutoramento agora queria só ler-vos aqui estes dois dois testemunhos das entrevistas que fiz com os estudantes que exemplificam aquilo que estava a falar ainda agora então em primeiro lugar ela diz eu escolhi o português porque na China quando escolhemos os cursos de universidades primeiro escolhemos a universidade depois sim os cursos a minha universidade foi a primeira opção porque no ano em que eu entrei foi o primeiro ano que eu vi este curso e achei que tinha mais oportunidades de entrar com este curso e outro na altura queria aprender português aprender uma língua estrangeira havia muita oferta achei o português bastante exótico não havia muita gente a estudar mais gente que queria estudar para os Estados Unidos Alemanha havia pouca gente a estudar português portanto estas são as motivações que que surgiram nas entrevistas para o estudar da língua portuguesa mas depois alguns parte dos interpretores com quem falei já tinham terminado o curso já inclusive estavam a fazer mestrado ou doutoramento e portanto houve a oportunidade de explorar um bocadinho mais no caso de terem contado para Portugal para fazer mestrado ou doutoramento ou inclusive podem ter escolhido o destino de língua portuguesa das motivações para terem tomado essa decisão e dos planos do futuro que têm e então aquilo que surgiu das entrevistas foi de que normalmente projetando para o futuro há aqui estas três hipóteses que são aquelas que surgiram mais em primeiro lugar ser professor investigador atrator na China com idas ocasionais ao estrangeiro trabalhar em empresas chinesas em países de língua oficial portuguesa ou trabalhar menos frequentemente trabalhar no estrangeiro sem ligação à China e por detrás de todos estes todos estes planos de futuro há uma data de aspirações que vão direcionando este tipo de decisões e eu tenho aqui mais duas entrevistas que também gostava de partilhar convosco para mim exemplifico são duas posições contrastantes e exemplifico um bocadinho o alcance e a diversidade de aspirações que encontrei nestes estudantes então na primeira diz estou em Portugal com o objetivo muito claro receber os ensinos superiores que não encontro na China o meu objetivo permanece o mesmo na altura ser professora de língua portuguesa na China sou determinada em relação a isto realmente acho que não consegui integrar-me na comunidade portuguesa não tenho uma ligação verdadeira faz parte da minha experiência mesmo que esteja aqui em Portugal vários anos também mantenho uma visão e orientações coincidem com os principais valores da sociedade chinesa e aqui foi é curioso porque também estas neste caso são duas raparigas têm a mesma idade têm uma idade muito semelhante mas experiências muito diferentes então em segunda diz neste momento não penso voltar à China de forma permanente a partir da adolescência todos os meus amigos e contatos estão em Portugal tirando os meus pais e a minha avó também acho que a minha personalidade não se deve corresponder muito àqueles ideais e eu lembro perfeitamente de estar a receber esta resposta e de estar ah mas que ideais o que é que estás a falar ideal é me responder acho que ter trabalho numa empresa chinesa ia correr mal pelo menos daquilo que ouço dos meus amigos e portanto com estes testemunhos o que eu tentei foi tentar perceber como tinha proposto desde o início que aspirações é que estão por trás das motivações para estas decisões de futuros e daqui chamo-lhe de trajetórias aspiracionais no sentido não de mobilidade social mas daquilo que os estudantes valorizam e querem ter mais presente nas suas próprias vidas e então na maioria dos casos aconteceu pelo menos dos estudantes que eu entrevistei que a maioria deles quer manter assim uma posição um bocadinho uma posição um bocadinho média permanecer na China mas continuar a ter acesso ao estrangeiro via língua portuguesa via a produção que poderá vir a ter e portanto eles normalmente enquadram coisas desta forma querem permanecer no estrangeiro por um tempo depois voltar porque têm cuidado os pais na velhice mas também não querem lá estar porque valorizam liberdade de escolha e foi-me dito muitas, muitas vezes que na China já está tudo definido para eles que há uma orientação social muito clara daquilo que se deve fazer quando se chega quando se está nos vintes principalmente quando se chega perto dos trinta e principalmente se for mulher que é casar ter filhos a sentar e isto não é muito discutível e também outra questão que surgiu também muito interessante é a questão do tempo livre que é uma cultura de trabalho na China muito intensa e os estudantes quando fizeram o intercâmbio e tiveram acesso a outro tipo de realidades de trabalho alguns deles sentiram que se identificavam mais com essas realidades do que aquilo que tinham experienciado até aquela altura na China pois há aqui um terceiro ponto com a desaceleração do crescimento económico e a muita competição para entrar no mercado laboral ao mesmo tempo que continua a espação do ensino superior aparece aqui aquilo que também já aconteceu noutros países europeus e que o Boreau nomeou collective ou seja uma espécie de promessa quebrada dos estudantes na China que estudaram e que tiraram o seu curso e que neste momento não conseguem encontrar trabalho isto é um debate muito presente na sociedade chinesa agora mesmo inclusive não é muito fácil olhar para ele porque está a acontecer agora e de facto neste momento não há empregos para todos estes estudantes e a retórica mais oficial está a ser para que eles devam em prol da sociedade aceitar trabalhos que não sejam tão qualificados e os estudantes não não estão de acordo com isso porque entendem que trabalharam bastante e que merecem ter trabalhos qualificados para aquilo que estudaram e portanto há aqui algum uma desilusão em relação neste caso há aspirações de profissionais de mobilidade social que não estão a ser concretizadas depois há aqui outra parte de estudantes que não têm qualquer intenção de crescer permanentemente porque entendem que não é possível reconciliar a sua trajetória expiracional com o panorama atual do acidente chinês portanto aqui não há nenhuma negociação possível continuam a haver ligações à China claro mas há aqui algum tema fraturante que faz com que eles procurem procurem localizar-se no estrangeiro principalmente se forem populações LGBTQ+. e também como aquele descomunho que eu presentei há pouco estudantes que não se identificam com a cultura de trabalho que existe na China e eu coloco aqui o 996 e o NEIJ1 portanto cultura 996 é basicamente trabalhar das 9 às 9 6 dias por semana que é o standard portanto daqui é standard trabalhar de segunda a sábado 12 horas e quando estudantes vão em intercâmbio e estão fora veem que há realidades em que não é assim e alguns deles identificam-se mais com estas realidades e o NEIJ1 é exatamente esta desilusão coletiva de que eu estava a falar de estudantes que trabalharam imenso nas suas trajetórias estudantis e que agora não têm trabalho na China e então alguns deles procuram encontrar uma cidadania flexível procuram encontrar uma cidadania num outro país em que possam viver mais de acordo com aquilo que eles valorizam e é isso muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para quaisquer perguntas obrigado Catarina vamos então abrir o debate podes sair do a interromper ok ok eu posso já começar eu por declarar algumas questões de Catarina porque de facto colocaste aqui num assunto que aqui não sei quanto tempo é que estás na China mas aqui foram notícias mesmo com esta desilusão coletiva de várias fotografias de estudantes que no final do curso fizeram póster nos seus páginas da internet deitados nas escadas da universidade à porta de empresas como não tendo emprego ou seja chegámos aqui trabalhámos tanto e no entanto chegámos ao fim da linha e não há nada portanto estamos prostrados vítimas deste sucesso mas ao mesmo tempo vítimas de não haver empregos qualificados para toda a gente e temos que ser ser trabalhar em empregos menos qualificados portanto chegou aqui ao ocidente chegou aqui nos nossos jornais um conjunto de fotografias um conjunto de manifestações de estudantes que mostram mesmo esta desilusão coletiva que é extraordinário uma questão que eu gostava de colocar é o seguinte sabendo as autoridades chinesas estamos perante um país muito centralizado à volta do Comitê do Partido Comunista tudo se decide ali onde um presidente criou uma teoria e uma política e uma filosofia de cultura de sociedade chinesa do ideal chinês que incentiva até estudar-se até se estudar esse tipo de filosofia hoje surgiu a notícia também que em Moscou foi criado um instituto filosófico só para estudar o pensamento do presidente Xi Jinping como é que esta autoridade tão centralizadora vê a possibilidade e o risco que é deixar pessoas jovens fazendo este tirocínio esta experiência no estrangeiro porque sabem que de facto é um risco mas é interessante que outros países como na antiga União Soviética era proibido quase absolutamente proibido eu tive uma experiência enquanto estudante na Alemanha em que tivemos um colega da União Soviética e ele aparecia para nós como quase um animal raro de tal maneira ele estava ali e era o único que nós queríamos conversar com ele perguntar porque era um animal que não nos era frequente era um animal raro mas hoje como tu dizes e bem as universidades dos Estados Unidos da Alemanha da Inglaterra da França neste caso de Portugal estão a vir uma quantidade enorme de estudantes este governo central está a deixar as pessoas saírem de alguma forma eles sabem que correm este risco é um risco calculado é um risco que eles poderiam resolver proibindo eles sabem que incentivando a saída alguns manterão essa aspiração ao tal ideário e à tal identidade partilhada como é que do trabalho que tens feito que tens entrevistado estudantes mas qual é a tua perceção da interpretação das autoridades a esta desilusão e a este e este risco e este risco fechar não fechar correr o risco posso responder então essa é uma das perguntas grandes da minha tese também e não tenho ainda uma resposta definida mas acho que é das coisas mais importantes que surge aqui desta questão do estudo do estudo no estrangeiro e então o envio dos estudantes para o estrangeiro é um risco que se toma no porque serve o crescimento económico da China que tem sido a prioridade dos últimos presidentes do Jintal de antes e para trás e então foi aí que houve essa grande abertura agora neste momento estamos num momento com um presidente que tem uma interpretação um bocadinho diferente daquilo que é mais importante na China e que dá mais importância à segurança e à estabilidade nacional do que necessariamente ao desenvolvimento económico e portanto eu vejo que vai haver aqui uma mudança em relação a estes estudantes muitos estudantes já sentem essa mudança da sociedade chinesa como falei há pouco com esta promoção de valores neotradicionais confucionistas do papel tradicional da mulher por exemplo quando temos estudantes raparigas porque foram filhas únicas e portanto não havia rapazes para enviar para o estrangeiro foram elas e que agora estão a ser confrontadas com uma realidade não olha afinal tem que ficar em casa e casar mas se calhar não quero e então até às vezes decidem estudar mais e ficam mais tempo fora exatamente para prolongar esta negociação do papel social e familiar que vão ter mais à frente portanto eu acho que eles reconhecem esse risco e acho que vai haver um fechamento não acredito que que haja um fechamento como houve na altura comunista 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 maoísta não acredito que exista esse tipo de fechamento porque as consequências económicas seriam demasiado grandes mas acredito que está a ser pensada algo porque quer dizer estamos a falar de estudantes que vêm para o ocidente e têm contato com coisas porque às vezes são coisas que nem parece que têm tanta não é por exemplo esta coisa de ter mais tempo livre isto é uma coisa que todos eles me referiram adorei estar fora porque tinha tempo livre foi a primeira vez na vida deles que tiveram tempo livre isto é uma coisa muito poderosa e depois terem que voltar outra vez para um sistema de trabalho quase constante queria aqui eu acho que vai haver ou seja isto é um bocado de futurologia mas já há e vai continuar a haver aqui um clash entre os estudantes e o governo que já existe inclusive houve manifestações de estudantes que foram abafadas na China e fora principalmente na altura do Covid a pandemia foi uma coisa que exacerbou muitas tensões entre a população e o governo e os estudantes foram uma das populações que se revoltaram também e estudantes do estrangeiro muito também eu na altura destes protestos eu estava na Austrália e estava em contato com comunidades de estudantes chineses lá a realizarem protestos ativamente sem qualquer tipo de não é mas ninguém sabe o que é que aconteceu às pessoas que realizaram protestos na China portanto eu acho que a estratégia do governo é o controle dentro da China há o controle e há um controle dos mídias das redes sociais muito forte portanto se publica determinada coisa que tem uma palavra que o governo entende que não tem que ser pesquisada naquele dia desaparece tudo para publicar que tem essa palavra por exemplo agora com esta visita veio aqui uma delegação dos Estados Unidos e eu posso dizer que a minha VPN porque estando aqui tem que ser uma uma VPN para aceder ao Google e tudo isso a minha VPN praticamente deixou de funcionar portanto é sinal que eles por causa deste evento forçaram ainda mais este tipo de controle agora o que acontecerá não sei mas definitivamente é uma tensão muito presente e eu acho que vai aumentar Obrigado Catarina abra então aos colegas mais que querem colocar questões à Catarina Vitor Ah tá certo vejo aqui a Isabel sim Isabel Olá boa tarde Olá Catarina que me és outra vez Olá Isabel que bom ver-te obrigada por teres vindo não obrigada eu por partilhar-se estou muito curiosa estou desejosa que voltes para podermos para conversar para a semana ótimo olha muitas das coisas que tu disseste eu também acabo por encontrar no meu trabalho mas tenho queria-te fazer uma pergunta um bocadinho ao contrário que é e os estudantes que vêm para Portugal e que se desiludem com a ideia do que é estar fora já me aconteceu várias vezes nas minhas entrevistas e não é a primeira vez que me dizem coisas como Portugal não é Europa depois a partir do momento em que começam a viajar pela Europa e começam a ver outros sítios onde nunca estiveram como por exemplo França e Itália é sempre França pelo menos é sempre o mundo e que Portugal fica um bocadinho aquém das expectativas do que é uma Europa e que a China acaba por representar uma ideia até de modernidade um bocadinho ao contrário do que aquilo que nós vamos lendo que a China agora representa a modernidade e o país super desenvolvido que Portugal não é o que é que qual é a tua opinião sobre isso? então sim eu também encontrei encontrei esses testemunhos não encontrei esse testemunho particular do Portugal não é Europa talvez tenha que explorar mais um bocadinho essa questão mas encontrei a comparação de Portugal simbolizando a Europa com a China principalmente no tempo que as coisas demoram aqui também é um bocado ao contrário do género se é preciso pedir um papel ou qualquer coisa administrativa na China fazem-se super rápido e é super eficientes e que aqui é tudo super lento e parece que ninguém está a trabalhar e encontrei vários vários estudantes com com este testemunho mas daquilo que eu percebi portanto são coisas ou seja uma coisa e outra às vezes convivem entender a China sim como exemplo de modernidade mas ao mesmo tempo valorizar outras coisas que se calhar para a sua própria vida são mais importantes do que ser parte eu acho eu acho que esta narrativa da modernidade na China é uma narrativa de orgulho nacional é uma coisa super sim super super grande e eu acho que é mais ou menos comum a quase todos os interlocutores com quem eu falei muito orgulho um sentimento nacional muito forte mas depois quando vai para a vida pessoal e para aquilo que eles querem para a sua própria vida às vezes há coisas com que eles realmente ainda estão a tentar negociar um pouco como é que podem conciliar quererem ter mais controle sobre o seu próprio tempo e estar na China ou quererem com mulher ter mais liberdade e estar na China então é assim uma negociação constante deste e depois há esta questão do mas isto lá está era o que eu tinha a dizer isto é muito recente menos nestas entrevistas que eu fiz mais há pouco tempo esta coisa do não haver emprego está muito muito presente e há muita satisfação com isso e depois da pandemia não sei se essas narrativas que do teu trabalho de campo foram antes ou depois da pandemia porque eu notei uma diferença muito grande depois da pandemia em relação a esta narrativa da modernidade chinesa eu senti que houve aqui um bocadinho um recuar nisso não sei acho que respondi à tua pergunta eu gostava já gostava um bocadinho Catarina nesta discussão da modernidade que eu tive uma aluna finlandesa que foi aluna que há na licenciatura em Portugal e depois teve algum tempo em Xangai cerca de seis anos com o marido e até tanto regressou a Portugal para fazer o mestrado e ela dizia uma coisa interessante que dizia que era esse desfazamento tecnológico que sentia que regredia quando voltava a Portugal ou à Europa devido à evolução tecnológica mas ao mesmo tempo dizia essa coisa interessante a dizer que era o conceito da Europa da geração mais velha dos jovens era que a Europa era muito evoluída e os mais jovens que tinham essa ideia que os pais passavam e chegavam aqui e viam que havia esse desfazamento de facto não era mais evoluída mas os mais novos valorizavam certos valores da Europa que os mais velhos não valorizavam um gerar tecnologia e se valoriza aquilo que os europeus já entretanto contestaram que são os direitos das mulheres os direitos LGBT os direitos da sustentabilidade e que esta geração mais nova começa a valorizar exatamente o conceito de Europa progresso tecnológico e modernidade tecnológica e eu acho que essa evolução que as novas gerações dos migrantes chineses e tanto europeus quando conversam sobre qual o conceito da Europa já não é tanto esse ponto alto ou a mesma América de tecnológico mas é estilos de vida estilos de vida exato sim completamente de acordo sim especialmente os mais novos vê-se vê-se mais isso até porque realmente há um sentimento muito de orgulho pela modernidade chinesa mas eles estão lá e estão a vivê-la e há partes que pronto quando em contraste com outras vivências às vezes os fazem questionar e querer negociar um bocadinho a forma como estão sim ok Vitor gostava de perguntar parece um pouco estranho não ser agora diretamente para a conferencista mas para suponho eu uma das suas orientadoras para além da doutora Patrícia Matos é também Isabel Pires não é? ah não Isabel Pires é uma colega ah peço desculpa é uma colega quando não conheço as pessoas com quem estou a falar aprecio apesar de estarmos aqui longe presumo aprecio saber enfim quem são os meus interlocutores acho que é normal eu não vou não vou alongar porque claro em primeiro lugar eu nunca fui à China as únicas luzes que tenho sobre a situação chinesa foi arqueologicamente estudei a origem da civilização chinesa numa cadeira que tive que dar com muito gosto para a qual estudei muito sobre a origem da civilização e do Estado portanto estudei e ensinei a questão dos Estados prístinos não é? da origem do Estado não é? no mundo nas seis zonas nucleares em que esse fenómeno ocorreu e também em geografia humana mas isso foi ainda quando era aluno do curso de História da Faculdade de Letras tirei duas cadeiras de geografia humana de opção e o professor Orlando Ribeiro falava muito da China falava-nos muito da civilização chinesa de resto reduzo-me de facto a uma grande ignorância conheço apenas o Apadurai o livro mais conhecido dele mas até até fiquei muito contente por no fim o seu último slide ser com bibliografia para poder ao menos ter a oportunidade de me informar um pouco mais e é claro que eu sou uma pessoa já bastante idosa como se vê aliás para as minhas barbas brancas tenho 75 anos ora bem sou portanto da geração dos anos 60 não é? fiz a minha entrada na faculdade como estudante como aluno curso de História aqui na Faculdade de Letras em 65 66 não vou alongar-me porque eu tenho a meia começar a falar como esperar portanto vou controlar isso só para dizer que eu sou de uma geração que cá não sentiu bem o que é os anos 60 em França não é o mais 68 nem em outros países do mundo enfim até aquilo que se passou em na Checoslováquia da altura e a repressão que houve sobre Praga não é? e também evidentemente o fenómeno que existiu esse sim que me fascinou muito em Inglaterra era o primeiro sítio para onde todos os jovens da minha geração queriam ir passar férias e trabalhei em campos de trabalho para poder manter-me porque o meu pai não era rico é a geração dos Beatles é a geração do Bob Dylan é a geração dos Rolling Stones é isso ora portanto essa geração nunca é a geração da Minissai é a geração enfim do amor livre é a geração de Trita Pomalinha que nós conhecemos e portanto eu nunca poderia ou seja esta sigla 996 não é? horroriza-me porque eu sou filho da geração de 60 mas trabalhei bastante não sou nenhum portanto pós-moderno neste sentido neoliberal pós-moderno hedonista e tal não mas eu gostava de perceber francamente como é que uma jovem que vejo que é a nossa conferencista se posiciona relativamente a uma ideologia e a um país como é a China que evidentemente é a mais antiga civilização do mundo tanto pela qual tem um respeito enorme mas ao mesmo tempo enfim tem passado por vicissitudes enfim que se mudaram em fracassos tremendos não é? quer dizer o maoísmo terminou numa catástrofe completa e depois o que vem a seguir enfim enfim eu nunca na minha vida podia ser confucionista do mesmo livro não é nada disso eu sou um cristão um cristão ou educado como um cristão católico que depois se tornou ateu mas o cristianismo está cá ora bem isso só para dizer confronto-me com esta civilização tão estranha que de facto até vejo muitas pessoas irem viajar à China como turismo não sei até se por uma questão de prestígio ou de curiosidade antes viajava-se até Macau mas eu nunca não eu sou um europeísta total e convicto não me importa nada que me chame eurocêntrico nada até fico muito orgulhoso não me importa nada acho que a civilização europeia é a civilização mais notável que alguma vez existiu apesar de não ser tão antiga como a grande civilização que é a chinesa e o Álvaro creio que me está a fazer um pedido para eu ser breve não é? eu tenho muita dificuldade em ser breve é só para confrontando a nossa a nossa amiga Catarina Severino com esta realidade quer dizer para a minha época para a minha cultura para a minha maneira de estar a China é uma coisa quase que incompreensível tenho mesmo que fazer recurso a todo o meu pouco capital antropológico para poder aproximar-me de estar na realidade confesso como é que admiro muito que uma pessoa vá lá para esses recantos do mundo não é? para mim estudar outra cultura desculpa não de todo não eu ou seja eu vim estudar não quero necessariamente fazer parte dela portanto sou um olhar de fora mas eu argumentaria que esta cultura não será tão diferente daquela que existe nos Estados Unidos da América por exemplo em relação ao trabalho e à falta de direitos laborais portanto é uma cultura altamente neoliberal em relação ao trabalho o que interessa é fazer lucro o que interessa é a criação de riqueza não interessa o bem-estar dos trabalhadores necessariamente portanto o objetivo é criar lucro para as empresas e é um bocadinho e portanto criou-se um bocadinho aquela cultura de ser ser fixe trabalhar 996 das 9 às 9 6 dias por semana não é só assim é que ser um bom um bom trabalhador que não é muito diferente da cultura norte-americana honestamente de quanto a pessoa que entrega a vida à empresa e ao mercado e agora eles aqui misturam isso com um controle de Estado muito forte essa é a grande diferença e pronto é isso que eu também estou ou seja o objetivo de estar aqui é também tentar perceber exatamente experienciar não como sendo parte da população que estou a estudar porque não sou mas tentar perceber realmente qual é qual é que é a vivência aqui não é o que é que está a acontecer aqui muito obrigado eu não falo mais porque senão monopolizo esta conversa esta conversa é pando para mais esta é uma questão muito grande também eu queria dizer que pessoalmente então fui sempre um trabalhador grande ou seja quando era aluno do liceu fui sempre aluno do quadro de honra estudei muito porque os meus pais eram pessoas modestas e na universidade também saia-se das aulas ia-se para casa estudar geralmente às vezes ia-se também namorar qualquer coisita ou passear qualquer coisita se não estávamos em malucos mas de facto e nem se nos conseguiríamos constituir como pessoas não é os tempos livres fazem parte da constituição de um indivíduo normal psicologicamente pois exato mas eu acho que esse não é o objetivo aqui o objetivo é criar trabalhadores e é que está só que não é quando eles vão quando vão para o estrangeiro e há muitas também muitas experiências relativas no estrangeiro como a Isabel também estava a dizer de comparação com a China de China ser mais moderna mas dá também muita comparação tempo livre primeiro às vezes até aquela ansiedade tempo livre nunca tive o que é que eu faço não sei o que é que eu não faço ideia e estudantes que não se identificam com esta cultura de trabalho normalmente optam por arranjar a maneira de negociar para ficarem fora é que peço desculpa não queria monopolizar e com certeza também a Patrícia e outras pessoas que querem falar só dizer isto para mim uma pessoa trabalhar nove horas por dia durante seis dias não é? só descansar um dia por semana não doze horas doze horas doze horas isso é um mundo de escravos pois é é um retrocesso civilizacional eles podem produzir tudo quanto há no mundo de melhor enfim já não discuto outras questões como valores e tal a nossa sociedade a nossa associação não tem que se meter em questões de ordem política mas enfim a política está em tudo não é? agora a questão é esta isso é um mundo de escravos sabe eu estou aposentado há doze anos praticamente aposentei-me em 2011 sabe que eu toda a minha vida trabalhei bastante e não quero agora saber qual é o meu espanto é que só agora é que eu estou mesmo a aprender só agora é que eu estou mesmo a viver verdadeiramente porque digamos se não houver uma interrupção para deixar de trabalhar o inconsciente se quisermos ou para deixar de trabalhar o nosso pensamento livre ele transforma-se num pensamento escravo e é o nosso maior é o nosso maior inimigo ou seja eu 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 acho que é indispensável não cair no hedonismo da civilização ocidental que está a destruí-la não é? este hedonismo neoliberal das 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 paródias constantes quer dizer hoje já se vê aqui quer em Lisboa quer no Porto quer em todas as cidades importantes malta à quinta à sexta ou sábado toda a hora aí para a noite tudo bem as pessoas têm que brincar eu também na minha vida gozei mas com conta peso e medida e hoje tem a impressão que conta peso e medida não existe muito porque as pessoas também estão um bocado desesperadas não é? porque aqui também há condições muito difíceis de inserção no mercado de trabalho etc mas de facto aquilo que que eu estou a falar é de outra coisa é da pessoa já amadurecida julgo ser com esta idade também se não fosse também era de facto bastante preocupante ter tempo disponível para poder eu vejo muitos dos meus amigos alguns deles até estão aqui presentes o Álvaro um antropólogo tão valioso sobre a sobre a Patrícia não falo porque não conheço tão bem pessoalmente a sua vida pessoalmente mas por exemplo o António Silva conheço há muitos anos é meu amigo há muitos anos foi o meu aluno de mestrado pelo menos não é? e de facto agora já é doutorado e de facto o o António é uma pessoa que enfim eu não sei como é que até consegue sobreviver porque trabalha de uma maneira tão louca tão grande louca no sentido ininterrupta quer dizer isto é para dizer que eu sempre tive esta filosofia que é trabalha primeiro e depois a seguir descansa e goza um bocado data-te próprio uma espécie de autoprémio por exemplo eu acabava um capítulo da minha tese e ao cinema acabava um capítulo da minha tese de doutoramento por exemplo que eu tive que fazer também uma delícia mas doutoramento e ao cinema quer dizer arranjei ainda hoje em dia é assim por exemplo agora tive oito dias com a minha mulher comemorando o nosso casamento segundo casamento já com a minha mulher na Galiza num sítio absolutamente fabuloso onde a vegetação está preservada a vegetação climássica como diriam os botânicos está preservada que é a vegetação a mata antiga do norte Portugal do norte do noroeste peninsular está preservada ora em Portugal nós não temos nada disso nós temos uma tocha potencial isso é que há tantos incêndios que é o eucalipto e o pinheiro e o pinheiro e o eucalipto andar nas nossas autostradas é bom porque vamos muito rapidamente para qualquer lado mas não tem graça nenhuma porque de facto são rodeadas desse tipo de árvores ora bem aquilo que eu aprendi naquela semana na Galiza é de enlouquecer eu não conhecia nada do que é a Ribeira Sacra eu não conhecia nada do que eram os mosteiros medievais daquela zona foi um mundo que se me abriu e depois fui a uma livraria e há que derrei eu tenho aqui já um monte de mais livros para ler percebe é absolutamente essencial absolutamente essencial à constituição do indivíduo o indivíduo reagir contra esta sociedade que nos escraviza pois eu em tempos pessoais estou de acordo normalmente dos testemunhos que recolhi a recompensa de fazer um bom trabalho é mais trabalho portanto um bom estudante normalmente e principalmente pois há aqui várias questões que eu não introduzi porque também é uma questão complexa na China há muita diferença entre o rural e o urbano a todos os níveis e um estudante rural por exemplo de uma zona rural que seja muito bom e pode ter oportunidade de ter permissão para ir estudar numa área urbana e mas para fazer isso tem que estudar ainda mais que todos os outros porque foi identificado como tendo potencial então ainda tem que fazer mais horas aqui estamos a falar de pessoas que são ou seja que são criadas desde na ciência deste sistema mas tem sido com estes contatos de um estrangeiro que surge este questionamento agora como é que se como é que se reage dentro de um de um sistema autoritário de controle com consequências muito 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 claras e muito muito difíceis portanto a estratégia tem sido a negociação entre estar num estrangeiro e estar lá tem sido assim que eles têm feito mas isto é para dizer que esta cultura exato cultura de trabalho de 996 não é uma cultura inventada pelos chineses população chinesa não é é uma coisa promovida a nível governamental e portanto os chineses não têm nenhuma característica especial que os permite trabalhar desta forma e quando se começar a olhar para os tipos de doença mental desta população devido e pronto já se olhou um bocadinho mas também não há muito interesse que se olhe muito não é porque realmente vão surgir aqui coisas muito graves dignidade humana diria até mas pronto isto era só para para dar algum algum contexto que realmente não é ou seja as pessoas crescem neste sistema e quando têm contato com algo diferente realmente depois pensam talvez possam negociar isto de outra forma muito bem Patrícia quer colocar alguma questão não não tenho nenhuma questão para colocar até porque eu tenho uma relação privilegiada com a Catarina pois é Patrícia já está eu espero que este trabalho de campo termine entretanto e que a Catarina bem-vie os seus capítulos a sua escrita mas ao mesmo tempo eu acho que este momento foi também muito importante porque a distância é enorme não é? portanto a Catarina está na China a fazer trabalho de campo e é bom também ir dando conta e repletindo-se sobre as coisas que está a ver e as entrevistas que está a analisar e partilhar também com pessoas que conhece menos mas que estão certamente também interessadas numa pesquisa diferente podem dar os os contributos fazer questões interpelações e até este desconhecimento que é um bocadinho desconhecimento às vezes até um bocadinho preconceito relativamente a outras outras práticas culturais a outras existências mas que às vezes se conhecermos melhor e se compararmos com outras situações se calhar até não é assim tão diferente ou tão distante e portanto acho que estes momentos de partilha são ótimos nesta fase pronto em que ainda está um bocadinho se calhar a digerir todas estas todas estas entrevistas todos estes contactos também com os colegas aí na universidade na China portanto imagino que isso também seja pronto que seja também muito muito importante e valioso e eu às vezes ando um bocadinho também atrás das pessoas porque não gosto que se isolem demasiado e acho que é bom virem de vez em quando falar sobre o trabalho de campo sobre sobre o que é que estão a fazer que coisas é que já descobriram às vezes tem imensas coisas para dizer e partilhar e nem sabem para onde é quando começar pronto e acho que acho que estes momentos são muito importantes e eu espero penso que em julho a Catarina já estará em Portugal para a semana para a semana sim e pronto encontrarmos pessoalmente e pronto e falarmos sobre estas coisas e ver e ver as coisas ver as coisas escritas porque este trabalho também já tem há algum tempo a Catarina teve duas bolsas uma da Universidade de Lisboa e outra do Instituto Oriente através do ISP e portanto também já é tempo agora de nos devolver não é a sua experiência Patrícia ainda estou dentro de um prazo sim pronto mas eu acho bem não deixar para o fim não vou deixar no último semestre do curso começar a escrever não 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 portanto eu gosto de ir lendo e acompanhar porque depois parece que às vezes bem ainda falta muito tempo mas depois são muitas coisas não 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 falta não escrever e para analisar e portanto não não deixo ao fim mas gostei mas gostei pronto gostei de ouvir eu comecei a Catarina quando veio falar primeiro pela primeira vez comigo queria estudar a presença de estudantes universitários no sistema ensino português mas não necessariamente com os chineses e começou a analisar várias várias nacionalidades nomeadamente pessoas com países que tiveram historicamente uma relação com Portugal nomeadamente de África e da Ásia e quando começámos a ver os números e os gráficos realmente constatou-se que a população chinesa nos últimos anos era aquela que estava a aumentar quase exponencialmente porque isso tem a ver com com o contexto histórico e social de própria abertura da China ao mundo e próprio estimular a saída e entrada de pessoas e que também propiciou esse esse contexto e portanto daí querer querer analisar e é muito interessante porque não há não há muitos trabalhos sobre isto e o facto destes números serem tão elevados em tão pouco tempo de facto é um facto social por si próprio e portanto merece ser analisado e num trabalho relativamente longo como é uma tese de doutoramento que permitirá fazer isso portanto parabéns Catarina e espero agora que conclua da melhor forma possível o trabalho de campo gostei muito de a ver e de a ouvir e pronto em breve então falaremos pessoalmente Obrigado Obrigada António quer uma coisa posso dizer mais uma coisa só Álvaro é o seguinte gostava só de me lembrar ou de recordar-me de uma frase que o professor Orlando Ribeiro um geógrafo mas um geógrafo estariador absolutamente genial que eu tive a sorte de ser aluno dele dizia sobre a China comparando-a com a civilização europeia que era a seguinte ele conhecia muito bem todo o planeta conhecia muito bem as situações chinesas até citava muito o Irréné suponha Irréné Marrou um autor francês que tinha estudado as situações orientais do extremo oriente em que ele dizia os chineses construíram uma construíram uma muralha à sua volta não é? os portugueses ao contrário pequeno país aqui encostado ao mar enfim não tiveram outra chance senão de cometer essa extraordinária aventura que foi a aventura da expansão marítima extremamente perigosa quer dizer o chinês ele dizia quando fizeram umas expedições à África não sei se hoje em dia já provavelmente se conhecerá outras coisas mas era por exemplo à procura do unicórnio porque atribuíam ao unicórnio e ao corno concreto do suposto unicórnio é um animal mitológico não existe não é? quando muitos estavam a confundir com um rinoceronte mas já atribuíam propriedades mágicas até de caráter tratador da impotência sexual masculina ou outra coisa qualquer assim não interessa o que é certo é que foram à África à procura de coisas que para nós nos pareceriam absurdas não é? bem mas isto era uma caracterização um bocado caricatural mesmo da civilização chinesa mas de facto os chineses foram durante muito tempo como todos sabemos isso qualquer um sabe uma civilização rural muito fechada sobre si própria e depois houve tudo aquilo que houve mais recentemente eu sou uma pessoa que reajo muito contra regimes totalitários de uma maneira muito forte mas algumas pessoas podem perguntar mas este indivíduo perdeu o tino está exagerado e tal mas é que eu vivi vinte e tal anos da minha vida sob um regime de tipo ditatorial que foi o regime de Salazar e fui vítima disso porque a minha juventude foi toda envenenada o facto de ter sido considerado apto como todos os meus os homens da minha geração não sei que fossem completamente completamente formados fisicamente para todo o serviço militar portanto eu estava na posição de quando acabasse o meu curso tinha uma tese incluída não eram cinco anos eram sete no mínimo para se poder conseguir fazer isso de ir parar à Guiné a Moçambique ou à Angola a um teatro de guerra coisa em que eu não me imaginava como também não era filho de pai rico para poder ir para Paris e enquanto não me fosse dada o estatuto de refugiado político que eu iria pedir claro não sei como é que me iria aguentar muitos colegas meus e amigos fugiram daqui não é recordando-se absolutamente à guerra colonial era o que me teria acontecido quero dizer que a primeira vez que eu fui ao estrangeiro por acaso evidentemente muito de Espanha que tinha lá o Franco portanto era pior ainda que o Salazar a primeira vez que eu fui a um país estrangeiro como a França não é encontrei-me com um amigo meu com quem ia viajar num campo longe de qualquer possibilidade de aparecer ali alguém por perto a ver sabe que no tempo do Salazar em todos os cafés nós não podíamos ter uma conversa porque estava sempre um indivíduo ali assim a aguardar o que a gente poderia dizer para nos dilatar eu fui dilatado por exemplo por um contínuo da Faculdade de Letras ora bem nós não imagina a gritaria que a gente fez contra o Salazar portanto eu sou eu odeio os regimes ditatoriais odeio-os visceralmente por isso é que admiro muito esta atitude antropológica que a Catarina Soberino tem e outras pessoas não é de irem para estes países estudar porque para mim estes países são campos de concentração de facto são campos de concentração podem se modernizar podem andar em aeronaves pelo espaço podem fazer o que quiserem são campos de concentração e esses campos de concentração obrigando a pessoa eu sei que uma das razões provavelmente até é haver em Portugal a Fundação Oriente e ela subsidiar provavelmente estudantes para poderem estudar para o Oriente e para a China em particular portanto compreendo isso completamente e não quer dizer que eu não tenha uma grande curiosidade também por este tipo de civilização mas é só para mostrar ou para explicitar qual a minha qual a minha reação e o motivo não é não sei se me faço entender eu sou uma pessoa que estou no polo oposto dos 9996 mas também não estou no hedonismo ocidental do laissez-faire laissez-passer hoje tudo vale os cursos universitários na sua maioria são uma coisa depois então de Bolonha é uma coisa vergonhosa não é não vale nada etc é tudo à pressa é tudo fa presto não eu sou uma pessoa que gosto e sempre quis ter uma quando escrevia uma tese de licenciatura ou uma tese de doutoramento ou quando me apresentei a provas de agregação eu tinha uma tese para apresentar tinha uma ideia para defender não sei se me faço entender que era a minha criada ao longo de muitos anos não é ora bem e neste momento calmo é só para explicar qual a posição subjetiva que eu tenho perante este problema da China que me preocupa porque a China neste momento é um é um é um agressor muito perigoso muito perigoso no contexto mundial muitíssimo perigoso muitíssimo perigoso e terminei não digo mais nada não porque depois a gravação muito obrigado tenho que agradecer tenho que agradecer a palestra gostei muito deu-me informações muito úteis e fez-me pensar mais uma vez nestas coisas todas de maneira que tenho que agradecer quer à palestrante quer também à própria nossa consócia Patrícia Matos que nos sugeriu esta conferência pela Catarina muito obrigado muito obrigado à Catarina vou parar a gravação